E aí pessoal, tudo joia? Bem-vindo ao novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre 6 atitudes, 6 hábitos que podem melhorar a sua memória. Eu li isso na reportagem da Veja de 27 de junho de 2018 e achei importante compartilhar com vocês. E são, como eu falei, 6 hábitos. O primeiro, recomenda-se que a pessoa faça exercício físico durante 2 horas e meia semanais no intervalo de 3 ou 5 dias. Que, segundo a Academia Americana de Neurologia, recomendou isso que ajuda na memória. Segunda atitude, leia em voz alta. Porque, segundo um estudo aqui da ONU Pescagem de Otterdu, do Canadá, relata que falar e se ouvir ao mesmo tempo, tem tempo, ajuda o cérebro a armazenar informações, de modo que ela se fixa no cérebro por um período maior. Agora, a terceira dica, ela vai, levanta-se. Pesquisas da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, descobriram que os adultos que passam maior tempo sentados, tem uma probabilidade maior de ter um longo temporal mais fino, ou seja, menos eficiente. Essa área do cérebro é importante para a criação da memória. Quarta dica, aprenda um novo idioma. Segundo aqueles estudos da revista Neurofisicologia, mostrou que pessoas bilíngues que falam dois idiomas, têm menor risco de sofrer com problemas de memória ao envelhecer. Quinta dica, do Imabem. Segundo a Universidade de Califórnia, em Los Angeles, da Universidade Tel Aviv, em Israel, dizem que a noite mal dormida afeta temporariamente a comunicação entre os neurônios. Recomenda-se dormir em média 8 horas por noite. E sexta e última dica, medite e ouça música. De acordo com o estudo publicado no jornal Alzheimer's, Dizerazel, acho que é isso que pronuncia, não sei. Hábitos apresentaram melhora na função da memória e na cognição três meses depois de adotado o hábito de meditar e ouvir música. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa joinha, comente, compartilhe e lembre-se de se inscrever no meu canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!